Sexta-feira passada, ouça, sexta-feira passada, fui ver esta menina, eu, Zé Cabeleira, família Cabeleira e a minha filhota, fomos ver esta menina. Vou-vos dizer uma coisa, que surpresa fantástica ao espetáculo Femme, que surpresa fantástica, e esta mulher é absolutamente extraordinária, extraordinária. Abraço. É uma olhada, é uma olhada, é uma olhada. Então, eu disse uma coisa, Ana Fátima, mesmo em playback, ela não desafia. Ela canta ao vivo, sempre, ali com o vozeirão. Ao vivo? Ai, canta ao vivo, canta ao vivo. Ao vivo, então eu não estava lá no vi, ao vivo, a orquestral e tudo. Olha lá, vamos falar de outras coisas. Olha, quer caça, quer caça, quantos lá coisas.